E aí, galera, Master Day, beleza, galera? Nós estamos ao vivo aqui agora, nesse momento, pelo YouTube, Facebook e pela primeira vez, Kawai aqui, está junto com a gente aqui. O Kawai também, está uma rede grande aí, que está crescendo junto com a gente também, nossa rede está crescendo cada vez mais. Então, se você não siga no Kawai, é só pesquisar Master Day, esse nomezinho aqui que está nessa posição aqui, tá? Me acompanha aí, a galera está chegando aí, a galera do YouTube. Galera, deixa eu perguntar a vocês aqui, porque a imagem está meio lenta, mas a voz está saindo normal? Está saindo normal aí? Deixa eu perguntar a vocês aqui. William, João Carlos, seja bem-vindo. Uzi chegou aqui agora aqui também. Obrigado, Denise, por estar acompanhando aí. Fernando Marinho, seja bem-vindo, Fernando, do YouTube. João é do Facebook. Está ok, então, a voz, pelo menos? A imagem eu sei que não está legal, eu estou vendo que está muito travando aí. Júnior, está sim. O negócio é a voz, tá? Então, vou tentar responder vocês aí, a gente não consegue ser... A gente não consegue... Ah, o serviço automotivo falou não, mas está boa a voz, a voz que eu preciso. Está ok, está bom, ok. Beleza. Davidson, aqui do Kawai, está chegando também. Vamos lá, vamos para as perguntas. Obrigado, Avenir, Canal Maurão, William Gomes, Júnior, Fernando Marinho, Nascenpaio, não repara a imagem não, galera, porque a imagem eu acho que está meio travando, mas se a voz estiver legal, está sempre certo, é só perguntar mesmo. Marcelo, João está, vamos lá, vamos lá, vamos lá, primeira pergunta aqui. Fabiano, Fabiano, Silvinho, chegou aqui no Kawai agora. Boa noite, regulador de pressão, altera a marcha lenta? Motor AP 1.6? Não. Pode estar com a lenta baixa? Só o seguinte, o seguinte, Fabiano, eu vi que você colocou o motor AP. Pode ser, pode ser o quê? Pode ser que, se ele tiver, se ele tiver ali, o regulador de pressão for ali na frente, vai atrapalhar, que ele vai começar a jogar para dentro do, da sistema de injeção eletrônica, aí vai falhar, tá? Mas se for aquele lá no tanque, não falha nada não, não muda nada, ok? Denise, obrigado, Denise, por curtir aqui, com a mãe aqui. Denise, a gente estamos aqui também, está acontecendo agora, está ao vivo no YouTube, e no Facebook, tá bom? Está ao vivo lá, está rolando aqui o ao vivo também. Antônio, boa noite, Cajueiro, seja bem-vindo. Júnior, boa noite, Cruz Martina, Cruz Martina, um abraço para a galera macia de Cruz Martina. Leandro, tem um COSA 2007, está consumindo muito, não passa, deu 80, aí você tem que ver aí, ver o ponto, como é que está o ponto, tá? E verificar também, Leandro, aí se a pressão da bomba, né? Como é que está, tá? Anderson chegou aqui no Kawai, obrigado, Felipe também chegou no Kawai, seja bem-vindo aí. Canal Maurano, está ok, falou aqui. Rodrigo Souza, 100 2008, bebe muito? Normalmente não, tá? Vinaldo Silva, seja bem-vindo, Vinaldo Silva, também aqui no Kawai. Agora, Nathanael Pires, do Facebook, seja bem-vindo. Oh, pulou pra caramba aqui agora, que é muito, lascou. Aí vai aparecer mais aqui. Ah, galera, quero convidar vocês aqui, dia 1º, ó, guarda só, gente, dia 1º de agosto, vai ter a live do meio milhão de seguidores aqui no YouTube e o Facebook ao mesmo tempo. Aí eu estou vendo se eu vou fazer no Kawai, no TikTok, obrigado a todos aí que estão acompanhando aqui. 71 pessoas acompanhando o Kawai. Uau! Obrigado! No YouTube tem 55 pessoas e no Facebook tem 6 pessoas. Obrigado a todos que estão acompanhando. O Kawai aqui está arrebentando, hein? 71 pessoas ao vivo. Obrigado a todos que estão ao vivo. É... Pa... Paula, eu vou falar Paula. Patti, acho que é Patti, Paula. Bem-vindo aí. Entrou na sala de ao vivo. É... Rodrigo, Sidney, Germano, bem-vindo. Júnior, César, Cruz Maldinha, Paraná. Está chegando. Fernando, entrou aqui no Kawai agora aqui. Está chegando a galera. Cristiano, Cristiano, no Salvador. E mais quem? É... A galera aqui do Kawai, se quiser fazer uma pergunta, depois eu respondo você. Ah, tá. Denise, tenha uma boa noite. Beleza, Denise, muito obrigado por estar acompanhando aqui. Obrigado mesmo. Eu convido você, Denise, por acompanhar também o YouTube, Facebook e... e TikTok. Tá? Obrigado por você estar aí com a gente aí. e boa noite para você. É... Júnior, potência melhora quando o carro não tem áreas de acelerador? Chip de potência melhora quando o carro não tem área do acelerador? Olha, eu já vi um carro com isso aí, com essa potência aí, mas não... É... Eu não sei em relação a essas informações, isso aí que melhora a potência do carro, sim. Tá? Diego, Kawai, seja bem-vindo. É... boa noite. É... Diego também aqui, foi coincidência também, Diego, que no Facebook também aqui. É... William Gomes, William Gomes, estou com... Retro... Retro... É... Escavadeira, não anda para frente. Tem algum modo para passar... É... Por ela? Ixi... William, não sei. William, desculpa aí, se tiver alguém para responder você aí, te responder, beleza? Carl, Carl, seja bem-vindo, Carl. Obrigado. É... Fx, John, valeu, você vem-vindo aqui no Kawaii aqui. Serviço automotivo. Leandro, verifica a engrenagem. O... O... O Wagner Kit respondeu aí, respondeu o Leandro. Vamos ver aqui, agora do Facebook. Marcelo Bastos. O Costa consumindo muito, está sem catalisador. Ah, consome. Sem ficar sem catalisador, consome, tá? Consome bastante. Porque ele não consegue fazer leitura, a sonda lambda não consegue fazer leitura, o ar passa tão rápido, que a sonda lambda não consegue fazer leitura, o carro consome. Oficina, siga a viagem. Boa noite. Vamos que vamos. Serra Espírito Santo. Ah, serra daqui da Serra também, ou... Oficina, siga a viagem. Obrigado, Carl, por conferir aí, a transmissão ao vivo aí, tá? É... Sade Abreu, quiser perguntar a sua pergunta aqui, do Kawai, aqui, pergunta aí, a galera aí do Kawai, beleza? É... Jardel, boa noite, boa noite, Jardel. É... Gênio Silva, boa noite, aqui Vitória, da Conquista, um abraço pra galera, massa de Vitória, Conquista, Bahia. Matheus entrou aqui no Kawai, agora aqui o Fabiano, minha fralta só... só na marcha lenta tá... alterada, sozinho. Achei que pudesse ser o regulador. Ó... O meu é na flauta. Então, regulador sim, se é na flauta, sim, vai alterar se ele tiver estourado o diafragma, Fabiano. Então, você dá uma olhada nele, como é que você faz? Se você conseguir pegar uma mangueira transparente e fazer a... e fazer... colocar lá na posição que ela é, você vai ver se tiver combustível, aí você pode trocar que vai resolver, tá? Beleza? Alex... Ah, não, Alexandre. Alexandre, você vai ver, Alexandre. tá ok. Agora do YouTube. Rodrigo, manda um abraço pra Juiviri, pro alemão, um abraço. Rodrigo, Juiviri, pro alemão. Valeu, alemão, um abraço pra você. Alex entrou na sala aqui do Kawaii. Obrigado, Alex. Obrigado por acompanhar aqui. Ricardo, agora do YouTube. Boa noite. O Ford Ka botou um ponto sigma, falhando fase fria, depois quente fica normal, o que pode ser? Acontece muito sensor de temperatura, o sensor agora, esse sensor de ar também, o ar, que vem que pega de ambiente, também pode atrapalhar também, dependendo do caso, atrapalha, tá? Mas alguma entradinha de ar falsa pode acontecer, tá bom? Ricardo. Sempre, galera, aqui, aqui, não é pra lá executar o serviço, não. Aqui, essa live, é pra vocês terem apenas alguma ideia, ok? Alguma, alguma ideia aí, pra ajudar vocês, de repente resolve. Muitas, ó, já recebeu, já resolveu aqui, mais de, sei lá, umas 100 pessoas, já resolveu através dessa live que eu faço com vocês. Mas essa é uma live da meia-noite que eu fazia, todos os dias, toda sexta-feira. Rodrigo, boa noite, Cariacica, um conterrâneo aqui de Cariacica. O Facebook aqui, o Diego, Rafael Pia, chegou aqui no Kawai agora. É, boa noite, o aparelho do meu, passei o aparelho, do meu Gran Siena, diz que a sonda, a lambda, dois, tá travada. O mecânico fez a aprendizagem, o combustível, ele, ela trava de novo. Ó, verifica aí. Não, quando ela tá oscilando demais, ah, você tá travando. É, se eu conectar oscilando demais, é catalisador. Diego, se tiver alguém, galera, que possa ajudar o Diego aqui na live aqui, fala pra gente aí. Tá, ah, e quem quiser, daqui a pouco vou liberar a live aqui ao vivo, pra quem quiser participar ao vivo. Ah, não, mas vai travar, tá meio travando, não vai dar pra liberar a galera ao vivo, não. Luca, seja bem-vindo. Anália, Análicia, Análicia, seja bem-vindo, Análicia. Alô, Rio de Janeiro, Felipe, Rio de Janeiro, seja bem-vindo, Felipe. Bernardo, seja bem-vindo, Bernardo, aqui no Kawai. Primeira vez aqui, se quiser fazer sua pergunta, eu tento responder sua pergunta, ok? Nem sempre eu sei tudo, não adianta. E aqui é pra ajudar, tentar ajudar de alguma forma aqui, beleza? Só que eu tô, simultaneamente, aqui no Facebook e no YouTube aqui também. Beleza, Bernardo, seja bem-vindo aí. Bernardo Silva, Luiz Carlos, Luiz Carlos, eu tenho um Corsa Milênio, 2002, gasolina. Primeira partida, primeira partida, fica longa, só quando esquenta, fiz limpeza, do TBI, troquei vela, regulador de pressão. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, dá uma olhada como que tá a sua bomba. Na verdade, você tem que olhar o seguinte, como que tá o, ela tem um regulador de pressão, regulador de pressão, o que acontece? Esse regulador de pressão na bomba, é na própria bomba mesmo, eu esqueci agora, fica na bomba, dá uma olhada com o relógio comparado, o relógio, de testar a bomba de pressão, verifica, verifica se ele vai cair rápido, se ele cair rápido, a bomba não tá legal, não tá segurando a pressão, tá? Aí pode ser a própria bomba mesmo, quando começa a ficar muito longa assim. A sua bomba pode tá vazando a pressão dela, tá bom? Bernardo, canal do YouTube, é? Sim, eu tô no YouTube, Master Day, e tô no Facebook também, Master Day também. Lá no YouTube tem 259 mil, e no Facebook, 38 mil seguidores. Se você quiser acompanhar, me siga aí também, me siga no TikTok também, ok, Bernardo? tá acontecendo aqui, ao vivo aqui. E se você quiser fazer uma pergunta, é só mandar a pergunta aí, que tamo junto. Eliseu, boa noite, Master Day, um palho, LX 1.4, usa óleo, motorista, semisintético, tem necessidade de abrir o cárter, que borra, ah não, é o pescador, se tiver muito sujo, quando você tira a tampa, que é mais ou menos a referência, Eliseu, se tiver muito sujo aí, aí sim, você abre o cárter, para dar uma olhada, tá? Mas se tiver, tá tranquilo, realmente, 1.4 tem a válvula, você tem que usar o semisintético, 15W40, tá no manual, ok? 84 pessoas acompanhando aqui no Kawai, 45 pessoas acompanhando no Facebook, e 17 pessoas no, não, 17 pessoas no Facebook, e 45 no YouTube. Obrigado a todos que estão aqui, comigo. Vamos lá, vamos lá, é muita pergunta, tem paciência galera, que vou chegar na sua pergunta aí embaixo, a live hoje termina em torno de 8h40, mais ou menos, por que 8h40? Não 8h40 não, é 8h40, porque eu vou ter que sair de toda a galera aqui, entrar no TikTok, porque tem uma promoção lá, eu tenho participando dessa promoção, tá? E vai acontecer ao vivo também, no TikTok também, e vai ser exatamente 9h da noite, que eu vou estar entrando no TikTok. Obrigado aí, a galera que está chegando aí, Crovis, nome N, aqui no Kawaii aqui, obrigado, Severino também. Vamos lá, Júnior, eu quero comprar um carro, qual você indica? Bom, tem vários, eu estou vendo aqui, você é jovem aqui, um ponto, pelo menos, mas eu indico, eu indico o Siena, o Onix, a linha Palio, no caso aí, tá? São carros, aí você tem que saber, se é um carro grande, pequeno, aí você me fala, aí motorização, aí posso passar alguma coisa. e o Arley, obrigado, vou estar aqui no Kawaii agora. Eroki, cordeiro, boa noite, desmontei a carta de direção do Celta, para trocar a bucha, mas não vende mais original, o que eu devo fazer? Pô, se não, 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 não acho original, tem que ser as paralelas mesmo, não existe, tá? Normal, ela segura. Eu só coloco o normal do mercado aí, Cláudio, obrigado, Cláudio, por estar aqui, Daniel, no Kawaii, isso está acontecendo, está acontecendo simultaneamente, no Facebook, YouTube, a live ao vivo, tá? É pergunta e resposta aqui. Marcos Antônio chegou. Boa noite, desmontei a caixa, é, você tem que comprar mesmo, na original, você não vai conseguir mais difícil, tá? Fábio, eu acho que você só acha, completa a caixa. Boa noite, eu tenho o Santana, 2.200, motor, 2.0, meu distribuidor queimou o sensor Hall, tenho outro distribuidor, mas é de 1.8, posso tirar o sensor Hall dele e colocar no outro? Ah, normalmente, você vai ver fácil, porque normalmente é original, ele vai ver um corte da bosta, você vai, provavelmente é assim, tá? Não vai ter diferença, não. Marcos, aqui no Kawaii, seja bem-vindo, Marcos. Marcão Oliveira, boa noite, Marcão. Caraca, ele já desceu um monte aqui, né? Boa noite, eu tenho um Gran Siena, 1.6, 16 válvulas, ele fica dando tranco, na marcha lenta, até 20 quilômetros. Ah, a maioria das vezes, a maioria das vezes é cabo e vela, tá? Ou bobina, a maioria das vezes é isso, tá, Rodrigo? João, aqui de Empatinga, Minas Gerais, Auto Mecânica Ômega, obrigado, a galera de uma CD de Minas Gerais, aí, tá acompanhando aí, tá? Em Empatinga, meu ex-patrão é de lá, tá? Empatinga. Obrigado, galera que tá chegando aqui no Kawaii, aqui, tá aparecendo, Marcos, a galera que tá chegando, top, obrigado. Leandro, Pálio Fiasa, fervendo, radiador, gelado, é válvula? Não, provavelmente, o Fiasa, se tá fervendo, quando você liga o carro, fica fervendo, é junto de cabeçote, tá? Joga água, fica fazendo assim com água, é complicado, provavelmente é só junto, peça uma câmera pra verificar. Ah, no Fão, seja bem-vindo, no Fão, seja bem-vindo aqui na, no Kawaii aqui, tá? Agora, no Facebook, Ronaldo, boa noite, Marcelo, como saber que o carro está com a junta de cabeçote queimada? Renato, Ronaldo, eu tenho um vídeo aí, eu tenho um vídeo que eu explico certinho isso, dá uma olhada no canal, tá? Assim que você puder aí, tá bom? Você vai, passo a passo pra você entender, pesquisa aí, como saber que a junta de cabeçote tá queimada? No canal aí, na lupazinha aí. Valeu, Anufão, homem, homem, obrigado por deixar o like aqui no Kawaii aqui. Agora, do Facebook, José, boa noite, José. canal maurão, eu tenho um Celta, mil, dois pontos, cartas, bem econômico, aí, Celta, bem econômico, tem uns carros que, tem economia boa. Valeu, Anufrão, homem do saco, você é bem-vindo, Anufrão, aqui na nossa live aqui, tá? Fernando Barbosa, boa noite, valeu, Fernando. José, José, opa, José, boa noite, meu carro, me tirou a dúvida, eu tenho um Ford, 2018, três cilindros, acho que o quatro cilindros não está funcionando, é três ou quatro, não está funcionando, investir a bobina, nada, investir o bico, nada, mas está quadrado, dá uma olhada para ver se tem uma entrada de ar falsa aí, o José, não tem jeito não, vê no coletor aí, tenta achar uns carbonizantes, joga no coletor para ver se modifica a lenta, ok? Agora do YouTube aqui, o Arley, é, Orley Barbosa, boa noite, meu carro, Gol, mil, noventa e sete, está saindo fumaça no escapamento, estourando o motor, olha, saindo fumaça, estourando o motor, talvez não está tendo uma queima aí, em alguma vela aí, cabo de vela, esse carro sendo bola, noventa e sete, pode ser a tampa do distribuidor, ok? Pode ser a tampa do distribuidor, dá uma olhada aí, que ela pode estar lascada aí, Wilson, nascimento, acho minha, D20, costuma muito, porque, percurso que eu faço, ela vale o lugar, me explique, por favor, o consumo, muito, é, é, porque o percurso, pode, pode ser, o percurso que você faz, se você andar até 5km, o carro está consumindo demais, o tempo de gestão está muito alto, se for gestão, D20, né, se for gestão, o curso está muito alto, e a temperatura ainda está levando o motor, tá, aí, se o consumo é alto, para caramba, principalmente, percurso até 5km, faz o carro consumir demais, é, Sid Vânio, entrou, aqui no Kawai, Jandson, entrou também, obrigado, Marcos Oliveira, aqui no YouTube, é, boa noite, guerreiro, abençoado, por Deus, São Paulo, troca o reedentado do Monza, modelo 89, precisa tirar a bomba d'água? Não, trocar o reedentado, não, tá bom? Ivan Aldo, aqui do Kawai, você vem vendo, Ivan Aldo, você vem vendo aqui, no Kawai, tá? Oficina, siga a viagem, sim, sou da Serra, minha área, é diesel, caminhão, Ivan, beleza, a área dele é diesel, é perto aqui, a oficina, ou, oficina, siga a viagem, aqui do YouTube, aqui, é, é, o YouTube, tem um novo palio atrativo, e quando o abacesso demora a subir? Ah, tem uma, às vezes agarra o Felipe, às vezes ele vai de acordo com a, com a leitura aí do, do painel aí, do eletrônico dele aí, às vezes pode ser, a comunicação do, 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 agora, agora, mas ela tem uns palio que demora pra caramba subir, tá? Nem sei se é problema, às vezes. Abiano, obrigado, acho o vídeo, top, valeu, Fabiano. uma mulher aqui, uma mulher aqui, Agna, boa noite, Agna, do Facebook, obrigado, TV sem público, entrou aqui no ao vivo aqui, do Kawai, ser bevendo, eu tô fazendo aqui, simultaneamente, no Kawai, no YouTube, e no Facebook, vai, já respondeu, obrigado, sempre responder a galera aqui, Renan, entrou aqui também no Kawai, obrigado, acho seus vídeos top, muito obrigado, Carlos Nascimento, boa noite, Santo Leopoldino, aqui pertinho, aqui nós, aqui, Carlos, Júlio, Saulo e Macedê, Vila Velha, Júlio Sérgio, Vila Velha, Espírito Santo, um abraço, conterrâneo aqui, na área aqui, galera, quem tá chegando agora, sabe, aqui tá meio, meio lento assim, mas o legal que tá saindo a voz perfeita, e vocês estão acompanhando aqui no YouTube, Facebook, e no, vamos ver, aqui, nasceu Sampaio, Sampaio, tá acima, você passou, opa, desculpa, desculpa, Sampaio, é porque tem muita, muita pergunta, aí vai uma atrás da outra aqui, às vezes a gente não consegue ver tudo, tá, mas tô tentando ir pelo ordem aqui, David, pra você saber onde que tá chegando aí a pergunta, vocês vão ver pelo ordem aqui, pelo, pelo, tamo, tamo junto, Fé, Davidson, Pinheiro, tamo junto, manda alô pra Volta Redonda, um abraço pra galera, mas de Volta Redonda, Padilha, sejam bem-vindos, aqui no Kawaii, aqui agora, Luana chegou aí na live aqui, Lucas no Kawaii, e o ar condicionado, quando liga a luz, ele só liga, não liga o compressor, aí você tem que ver o seguinte, só fica o ventilador, Ah, tá, mas você tem que ver, talvez deve ter faltado a pressão já, do ar condicionado, tá, na pressão lá, o gás, você deve estar com gás fraco aí, pede o, vai na onde que mexe com o ar condicionado, verifica, tá bom, Renan? Obrigado, Lucas, GXC, sejam bem-vindo, Ronaldo, Ronaldo, boa noite aqui do YouTube, boa noite, como saber que o carro está com a junta, estava só de queimada, tamo junto, Ronaldo, eu tenho um vídeo aí, depois você pesquisa no canal aí, você vai ver um vídeo, que eu explico certinho esse detalhe, pra você entender melhor, tá, eu tenho um vídeo aí falando sobre isso, Agna, meu carro está confundindo demais, será que o filtro de ar, a consumindo, eu acho que é consumindo mesmo, consumindo demais, será que o filtro de ar condicionado, o limpeza do TBI, é, limpar o ar, o filtro de ar, pode estar entupido, filtro de combustível pode estar entupido, vela não pode estar queimando 100%, não, e o próprio bico pode estar a equalização, faz uma revisão, Agna, Jane, faz uma revisão no seu TBI, no seu sistema eletrônico, vai ficar top aí, tá bom? agora do Facebook, é, Nathanael Pires, tô com cadete, ano 95, troquei o motor de arranque, já verifiquei todo o relé, nada, fusivo, nada, quando dá partida, gira bem, é, pensa que não liga, verifica a bomba, e olha, calma aí, você liga normal, o senhor, o motor de arranque, se ele não estiver virando, se ele não estiver virando, aí você vê o aterramento, e o positivo dele, se ele estiver dando partida, faz essa aí, Renan, Renan, acho que a primeira pergunta aqui, do Kawai, primeira pergunta direta, com Renan, brother, eu tenho, uma, uma, captiva, ela está com pouco vazamento, naquele, primeira tampa, é, primeira tampa, ó, ah, tá, na tampa, deve ser a tampa de válvula, Renan, é só trocar junto, Renan, vai ficar top aí, tá? Só trocar junto, que vai ficar top, deixa eu ver aqui, Natanael, agora do Facebook, respondeu, Maurão, canal Maurão, isso ajuda muito, escape, mau profissionário, Garulio, obrigado, canal Maurão, o Wagner respondeu aqui, esse aqui é o Ivan, saudade Ivan, Ivan acompanha o meu canal de game, ele deu o Soares no, aqui no YouTube, Ivan acompanha, ele deu o Soares, ele acompanha o meu canal de game, joga pra caramba, free fire, ele não manda, Cristiano, salve, Porto Alegre, um abraço pra galera, mas aí, Porto Alegre, no Facebook aqui, Maurício, chegou aqui agora no Kawai, obrigado, é o Wagner, sempre tá me ajudando aqui, respondendo a galera, obrigado Wagner, pelo apoio, obrigado Wagner, do canal aqui, calma aí, deixa eu colocar você como moderador, você tá me ajudando muito aqui, calma aí, vai aparecer azulzinho, você vai ficar mais tacado aqui, só um minuto, Wagner, que eu vou colocar você como moderador, deixa eu entrar aqui no, só não travar aqui o YouTube, calma aí, só um minuto que eu vou entrar, vou deixar você como moderador agora, calma aí, vai querer virar moderador do canal aqui, o Wagner, calma aí, que vai ter um destaque, você tá me ajudando muito aqui, deixa eu entrar aqui, vou entrar aqui no ao vivo aqui, eu vou colocar você aqui como, é, Narazo, seja bem-vindo aqui no Kawai, trocar a junta, Renan, é a junta de borracha, só tô colocando aqui, porque tá ao vivo aqui, tem um, o Wagner aqui, ele tá participando ao vivo aqui, vou colocar ele com o moderador, que ele tá me apoiando demais aqui, calma aí, só um minuto, vai, só um minuto, já vou colocar você como moderador agora, ah, você já é moderador já, do canal já, você tá azul já, há muito tempo, tranquilo, tranquilo aí, eu acho que agora que eu fui ver aqui, porque eu tava no outro sistema, ai meu Deus, tomara que não travou, que sai daqui, Jesus, acho que não travou não, beleza Renan, muito obrigado por acompanhar aqui no Kawai, tá, se você quer acompanhar a nossa dica no YouTube, e no Facebook, e no TikTok, você acompanha também, tá, é só colocar Master Day, você me encontra, ah, e no Instagram também, tá bom, Maria, aqui no Kawai, seja bem-vindo Maria, Chico, boa noite, eu tenho um Celta 2007, quanto acelero, a Sobia, a Correia, do alternador, está na polia, é normal? Não, quando eu vou achar, é a polia, é as duas polias de cima, as duas polias que dá, as duas polias de ficador, ou, ou o próprio ar-condicionado, rolamento do ar-condicionado. Valeu, obrigado, Renan, para acompanhar aí, tá, lembrando, Renan, aqui, o próximo dia 1º de agosto, a gente vai fazer uma live dos 500 mil seguidores nas redes sociais, se quiser acompanhar, se você escrever lá no YouTube, Facebook, você vai me acompanhar aí, Ivan, sempre está aí com a gente, está no outro canal, Alain, sou, Guarulhos, São Paulo, Alain, o Guarulhos, São Paulo, ali tem o Adelino Mecânico, pesquisa aí, escreve no canal do Adelino Mecânico, aí acompanha, faz serviço com o Adelino aí. Leonardo Barbosa entrou aqui, acabou de entrar aqui, Cláudio entrou no Kawai, obrigado. Alisson, Boa noite, Matheus, Paraná, um abraço para a galera, Marcelo de Paraná, José Nunes, Boa noite, Tirandu, do Ford, Ah, tá, acho que já respondi aí lá em cima, acho que mandou de novo aqui, Marcelo, Marcelo, gostaria de saber a bomba d'água do motor Faro e Evo está ruim, quando vou trocar a correia dentada? Ah, aí você tem que rodar ela, tá, Marcelo, roda ela, ou você liga o carro, fica fazendo barulho, Carlos, um Kawai chegou aqui no Kawai, obrigado, Carlos. Ah, agora do Facebook aqui, Elivando, boa noite, Chico, YouTube agora, salve, Brasília, um abraço para a galera, mas vocês sapos de Brasília, Guilherme, boa noite, eu tenho, um carro, já troquei, óleo, mais, teria como saber que poderia ser como fazer o teste da bomba na bomba fora do carro? Não entendi, teria como, troquei óleo, ó, não, tem como saber com a bomba no local, com a ferramenta, tá, bomba de óleo, se for a bomba de óleo que você perguntou aí, acho alguém que tem, que faz o teste com uma nota aí. Evelyn, serve a mim no Evelyn, aqui no Kawai, aqui eu tô, deve ser que você tá acompanhando, eu tô no Kawai pela primeira vez, Kawai, YouTube e Facebook ao mesmo tempo aqui, respondendo dicas de mecânica, tá? Edivado Kawai aqui, e Luiz, Beto, Tiago do Kawai também, obrigado aí por estar acompanhando, se você não conhece o Facebook, o YouTube e o Instagram, é só colocar MasterDate, você não consegue me encontrar, tá bom? Amigão, você deu moral no estacionamento, ah, lembrei, pô, você sabia que eu tava imaginando que era você? Eu só, eu só perguntei, galera, tá vendo como é que é importante quando você ajuda a pessoa? Não, sem ver a quem, né? Ele tava no estacionamento lá com o carro dele, com o problema lá, a gente conversando lá e deu uma moral pra ele com o carro dele que tava parado. Poxa, beleza, rapaz, como é bom, né? Tá vendo aqui? E acabou sendo, era inscrito no canal ou seguiu, passou a seguir no canal, não sei, e agora aqui, participando aqui, ao vivo aqui, é muito bom, tá? tentar ajudar as pessoas sem ver a quem. Obrigado aí por acompanhar, tá? Por ser inscrito no canal aí. TV Araújo, acompanhando aqui, ah, tem uma pergunta aqui do Kawai. Grandson Santos, meu, 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 o Celta está com o motor, parece que, é, areia, ai, 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 parece que está moendo areia. Ah, deve ser, deve ser os tuxos, deve ser os tuxos, Gleison, peça o mecânico para dar uma verificada, tá bom? vai ajudando aqui, o Wagner, o Wagner, ele é, ele é, ele é moderador na hora, Davidson, boa noite, do Facebook agora, iniciou a minha própria oficina, ah, tá, boa noite, estou iniciando a minha própria oficina, que você me aconselha para ser um profissional do seu nível. Davidson, é assim, eu não sou nada, né, mas, é o tempo, oficina é o tempo, quanto mais você praticar, já passou milhares de, milhares de carros comigo, entendeu? É o tempo que você vai cada vez melhor, é, 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 é o tempo, até como tratar o cliente, tá, mas seja bem-vindo a nossa profissão, a profissão digna, honesta, mão suja, mas dinheiro limpo, tá, é honesta, seja bem-vindo aí a nossa profissão, muito bom, tá, nem um dia é igual, todos são diferentes, tá bom, Davidson? É, Cleidson, é, já foi trocado os tuchos, está moendo, ó, então você dá uma olhada, nossa senhora, pode ser só a caixa do Marshall, pode ser, passa o ruído, o ruído muito esquisito, tá, já trocou todos os tuchos, meu Deus, é complicado, o Cleidson, Rafael, então, no Kawai, seja bem-vindo, Rafael, é, Diego, galera, aproveita aí, ó, o Wagner aqui, ó, serviço automotivo, tá me dando a força aqui, no YouTube aqui, respondendo a galera, é, aquele negócio que eu acabei de responder agora, sem ver a quem, dá uma olhada pra ele, escreve no canal dele, quem puder ir no canal dele, escrever, dá uma força pra ele, beleza, galera? Só, ele tá me fortalecendo aqui, respondendo, ajudando vocês aqui também, tá, ele merece aí, ah, e também tem o, o Instagram dele, tem agora o TikTok, é, é isso aí, tamo junto, é, Tremendo, Sauro, boa noite, o Gol G5, adianta trocar o reparo da caixa hidráulica? Dizem que não fica bom, bom, muita gente que é profissional, faz um negócio bacana, né? Galera que chega no Kawaii aqui, focando aqui, é, Willis, Cláudia, chegando aqui no Kawaii, obrigado a todos aí, tá, tá chegando aí, tô respondendo, tô aqui no Facebook e TikTok, é, no TikTok não, Facebook e YouTube, ao mesmo tempo aqui, fazendo ao vivo com vocês aí, o Wagner respondendo aqui, o Diego também, eu acho que o Diego deve ter respondido, ele deve estar, Canal Marão, Barulhos, Celta, ah, ele limpou aí, ficou top, né? Vamos ver aqui, Ah tá, já escondi o Marcelo lá em cima, Leonardo Santos, Jesus, fala aí, querido, tô sempre curtindo o seu canal, deu uma luz, Civic 2008, Flex, bom, partida, de manhã, é ruim? Tem a, calma aí, Flex, bom, tem partida, de manhã, é ruim depois de ter andado, o que pode ser? Se ele é bom de partida, ele pode ter andado, pode ser bico, botejando, tá, o Leonardo? Obrigado por acompanhar aí. Galera, 8h50, desculpa o restante, só vou passar o nome rápido aqui, falar com vocês, que eu tenho que estar no, no, no Tik Tok agora, que vai começar um ao vivo, uma, uma, uma promoção lá no Tik Tok, aí eu vou ter que, eu vou ter que ir pra lá, 9 horas, 8h50 já, 9 horas, vou ter que estar ao vivo lá. Galera aqui do, deixa eu passar a primeira aqui, Cláudio, deixa eu responder, só passar rapidinho, Elton, William, Carlos, Carlos, Biela Quente, sempre com a gente aí, o Biela também, dá uma moral pro Biela, galera. Vamos lá, Willis, Rodrigo, vamos passar a galera aqui rapidinho, respondendo, Willis, sempre tá aqui, Oficina Siga Viagem, que tá aqui com a gente, o canal, obrigado, obrigado, rapaz, Sidney, Dijinei, Adailton, galera, eu tenho que ir, porque tem, porque tá tendo um negócio lá, e eles me colocaram, que eu tenho que participar. Deixa eu só liberar aqui, galera, galera do Kawai, muito obrigado, me siga aí no Instagram, no YouTube, e no Facebook, é só colocar Master Day, você me conta, beleza? Obrigado a todos aqui, que participaram aqui, do Kawai, primeira vez aqui no Kawai, ao vivo, tá? Valeu, obrigado, vixi, como é que desliga agora? Ao vivo deve ser aqui, né? Aqui em cima, continuar live, fechar, aí, show de bola, fechou aqui no Kawai, valeu, todo mundo aqui, obrigado a todos aqui do Facebook, e do Instagram. Deixa eu ver mais quem aqui, galera, é isso, obrigado a todos, até a próxima live aqui, com vocês aqui no, 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 no Facebook, Ah, próxima semana aqui, dia primeiro, vai ter live, os 500 mil, vou mostrar qual o número de visualização, que está dentro de todas as redes, é muito número, vocês vão ficar doidos, vocês vão entender, que tanta visualização que é, tá bom? Mostrar para vocês aí, obrigado, espero vocês aqui no, no TikTok, no TikTok, está aí na descrição do vídeo aí, é só entrar no site da masterday.com.br, eu estou indo para o TikTok agora aí, TikTok, galera, vão lá comigo lá no TikTok aí, galera, 26 aí, obrigado a todos que deixaram o like, valeu, galera, TikTok agora, ao vivo, que eu tenho que estar lá agora, nove horas certinho aí, obrigado, valeu. Tchau.